E aí pessoal, hoje de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, 214 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto e 2.111 de rating, estamos tentando chegar, começando a caminhar agora para chegar no 2.150, como vocês sabem, estamos na reta final já dessa série, que começou com 400 de rating, vamos buscar agora a partir do número 216, eu vou lançar o desafio, mas antes disso já deixa aquele like no vídeo, aquele joinha, que é bem importante, e considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, vamos lá. Hoje vai ser um desafio aqui, eu vou desafiar o Levi, que é um seguidor do nosso canal, Joguei coelhinho em outra série já, vamos jogar a nossa siciliana Svechnikov aqui, pretas. Então, eu vou começar com o cavalo C6 mesmo, vamos ver se ele vai jogar bispo B5, jogou bispo B5, jogou a variante Rossolimo. Então, já comentei para vocês isso mais quando eu estava de brancas, no repertório de brancas, e contra o cavalo C6, bispo B5 é um lance que está bem na moda hoje em dia. E D4, se ele é na aberta, eu troco, troco, vou fazer cavalo F6, né? E aí seria assim a Svechnikov, que eu vou tentar mostrar um pouco na análise aqui, mas ele jogou outra variante bispo B5, que é considerada hoje, talvez, a mais legal para jogar de brancas. Tenho muitas opções aqui, tem o G6, que é a principal, tem E6 também, tem D6 também, tem até uns lances E5, um lance interessante. Tem cavalo A5, que é um lance esquisito para preparar A6 até, mas eu vou jogar E6 mesmo. Eu quero fazer cavalo, quero fazer cavalo E7 aqui. Tomou, eu vou tomar de B. Essa posição não é fácil de jogar, nem um pouco fácil de jogar não. A tomada dele é possível. B3, acho que é um lance aqui. Ele jogou... Ok. Eu vou fazer cavalo E7 aqui. Tem bastante teoria aqui, que eu não tomei um pouco por dentro, mas eu sei que cavalo E7 aqui é possível. Tinha um B3 direto para ele, bem interessante. Agora ele tem vários jeitos de jogar, pode jogar com D3. B3 é um lance que eu gosto bastante, deixa a flexibilidade aqui do peão de D. D4 direto, eu acho que não é muito bom. Deve ser jogado, deve ser ok também. Toma, ele toma de dama. Dama está bem centralizada. Já dá para ver que fugiu bastante do padrão aqui, né? Já, porque se eu fizesse cavalo F6, ele está jogando um E5 rápido. D5 não é legal aqui, já falei sobre isso alguma vez. Ele vai jogar com D3, esse peão fica muito frágil. Então, normalmente nessa estrutura eu vou buscar mais jogar com D6 e E5. Também tem seus poréns, né? Jogou D3, que eu acho que não me incomoda tanto esse lance. Vou puxar o cavalo para G6. Inclusive, muitas vezes quando o cavalo vem para E7, o cara já pode começar com H4. Para inibir o meu cavalo G6, né? Agora H4 eu tomo. E agora eu estou ameaçando jogar E5. P6, bis P7, rock, preparar F5. Então, talvez ele possa jogar E5. Eu vou fazer um lance que não é muito natural, mas eu acho que é um lance bom aqui. Que é F6, quebrando. Dá para jogar D6, mas aí ele troca. Isso aqui está bem frágil, os peões de C, né? Eu quero fazer E5 aqui, no mundo ideal. E se ele jogar esse, eu vou quebrar com F6. Porque eu quebro o centro dele e eu mantenho a opção de jogar D6 e E5 um dia. Eu mantenho pelo menos um sonho, né? Podia ser um capítulo do meu livro, falar sobre sonhos. Porque... Estamos falando de xadrez, tá? Mas não sei se vocês já repararam, quando eu estou jogando... Principalmente quando eu estou jogando Blitz, né? Quando eu estou num xadrez realmente mais competitivo para mim, assim. Eu sempre busco falar, assim, coisas que eu quero fazer. Que seria mais ou menos o plano, né? Mas dentro do plano você tem aquela coisa que é o sonho da posição, né? O que você realmente gostaria que acontecesse se você pudesse fazer tudo, né? Então, bom, funciona para a vida, né? Talvez. Mas esse pode ser um capítulo. Pode ser um nome diferente de um capítulo do meu livro, né? Atingindo os seus sonhos. Olha só que motivacional. Atingindo os seus sonhos no xadrez. Ele jogou G3. Esse lance tem algumas ideias. A princípio, não gosto muito desse lance para ele, porque... Eu tenho o Bispo e ele não tem, né? Então ele está enfraquecendo umas casas. Mas ainda assim é um lance que às vezes acontece. Se eu jogar E5... Eu acho que ele não consegue tirar o cavalo e jogar F4 muito em paz, né? Eu acho que ele quer fazer H4 mesmo. E não é tão fácil para eu lidar com... Acho que eu vou jogar E5 mesmo. Esse é um lance que eu quero muito fazer. Faz parte do meu sonho. E se ele fizer H4, eu acho que vou fazer H5 mesmo. Se cavalo G5, eu tenho F6, né? Então eu vou jogar E5. Vamos ver. Eu acho que ele quer jogar H4 aqui. Esse é um lance que compromete muito. Porque D6 eu já me assumo isso para o G4, que é muito desagradável, né? Então eu estou começando a construir coisas que eu quero na posição aqui, né? A não ser que ele faça cavaleão agora para F4, que é uma ruptura. Ele tenta pegar meu rei no meio do caminho, porque eu não roquei ainda. Mas não sei. Eu posso até jogar D6 aqui. Quando vem F4, eu troco o troco e F5. E ele está bem aberto também. Jogou C3. Não acho que combina muito o C3 com o G3. Ele quer fazer D4. Esse faz sentido. Eu vou jogar D6 aqui. Não sei bem como é que eu vou reagir contra D4. Dama C7 é um lance esquisito. Mas no D4 eu posso até jogar mais para o G4, talvez, né? E aí DC5 eu posso considerar dano F6, né? Para jogar na cravada. Eu tenho uma ideia de jogo D4. Seria direto. Podia ser mais lógico do que o G3, né? Aqui me dá muitas opções. Só que eu realmente... O instinto inicial qual que é? Trocar em D4, né? Para me livrar do peão dobrado. Mas vamos lembrar que nem sempre o peão dobrado é uma coisa ruim em ponto final, né? Sempre tem mais coisa envolvida. Xadrez nunca é tão simples assim. Ainda mais que essa posição aqui é um pouco mais original, né? Então acontece... A gente poder... A gente não precisa levar... Vamos dizer assim... Não consegue fazer essa análise mais limpinha, estratégica das coisas. Aqui é uma posição que está acontecendo muita coisa diferente, né? Tem um par de bispo. Tem estrutura meio quebrada. Tem fraqueza aqui. Mas vamos lá. Eu não quero tomar em D4, porque quando ele toma, ele traz o cavalo para C3. Então eu dou essa casa de desenvolvimento para ele. Então eu estou bastante afim de jogar bispo G4. Quando ele tomar em C5, eu estava pensando em dama F6 aqui. E aí quando o cavalo D2, aí eu posso até cravar um D5, né? Ficaria uma violenta posição. Interessante D5, hein? É que eu estou sem desenvolvimento nenhum, né? Mas se eu tivesse com o bispo já em E7, o peão toma D5, era interessante. Tentando forçar a barra aqui. Então agora você viu que o G3 dele foi comprometedor. Não quer dizer que é ruim necessariamente. Eu não acho que foi legal. Mas olha como compromete aqui. Essa cravada é meio delicada. Jogou D5. Eu posso jogar esse final. Não vejo nenhum problema também. Ele troca as damas. Eu tomo. Ele puxa o cavalo para D2. Ele segue meio preso, mesmo no final ainda. Essa posição. Então aí eu devo estar bem legal nesse final. Mas acho que eu vou jogar dama F6. Eu gostei da cara do dama F6 aqui. Ele tem um dama A4 aqui. Para tocar em C6. É, mas ele jogou esse rápido. D5 é bem interessante aqui, né? D5. E aí se ele tomar, eu simplesmente tomo e... Check, né? Eu tenho E4, né? Nossa senhora, mas aí torre 1, né? Não, aí torre 1. Eu estou começando a jogar muito alegre. Bem que eu posso jogar CD ainda, né? É muita loucura D5, talvez, né? Pion toma, pion toma. Dama A4. Bispo D7. E aí dama B3, por exemplo. Não sei avaliar. Eu estou muito sem desenvolver minhas peças, né? Focão é um lance aqui bem maluco. Também é impossível. Torre D8 é um lance possível aqui também. Torre D8 tem o seu interesse, hein? Pion toma, torre por D6. Ameaçando torre por D2. É que rocão deixa o rei numa situação precária, né? Eu vou jogar torre D8 aqui. Não sei bem exatamente pra quê. Mas eu saio de alguns temas aqui. Agora dama A4 eu posso tomar, né? Poderia ter jogado DC, né? Pensando bem. Era mais limpinho, né? Mas esse CD eu acho que ele não pode, né? Porque eu jogo torre D6. E é meio imparável a torre por D2, né? Vai ficar duas por uma e eu estou dando mate nele. H5 era um lance também. H4. E o problema é que, assim, ele pode fazer um H3 pra desviar meu bispo. Mas aí eu tomo e ganho um tempo na torre, né? Então... Ele já tá bem tensa a posição aqui. E dama E2 eu vou jogar DC5. Ainda tem dama E3, né? Ele vai conseguir... É, dama E3 ele se ajeita bem, né? Dama E2 é bom aqui. E ele nem tem tanta opção, assim. EG2 ele quer fazer H3. Mas é que aí eu jogo DC5, né? H3 tentou ir pro D2 aqui. Não, ele toma de bispo. É, eu vou ter que voltar o bispo, então. Joga o bispo C8 aqui. Será que eu tinha que ter jogado dama E6? Pra evitar. No H3 vai dar uns problemas pra ele ainda. Vamos ver. Mas dá uma aliviada por um lado também. H3, torre D2. Não tem nada, né? Bispo D2. É, não tem nada. Vou jogar bispo C8. Por isso que foi bom passar a torre, na verdade. Eu consigo voltar o bispo pra cá. O bispo não atrapalha em nada. O bispo C6 me dá um certo mal-estar aqui, o bispo C6. Minha dama fica meio sem casa, né? E agora eu quero fazer H5 e H4. Eu tenho os dama E6, às vezes, tocando aqui. Não sei. Não sei. O tempo dele tá um pouco pior que o meu, já. Bispo C6 é uma ideia, inclusive, que eu não tinha pensado, né? Porque eu começo a incomodar as casas brancas. Por isso, talvez, seja dama E2 necessário. Mas aí, H5 é chato, hein? É bem chato, H5. Porque talvez ele queira fazer dama E2, H5, cavalo C4, H4. Vou dama A4. Suas ideias, né? Eu tô pensando agora que H5 não é tão simples, né? H5, cavalo C4, eu tenho que ver uns bispo por H3. Vai ficar tenso isso aqui, porque... Eu vou chutar H5 mesmo. Cavalo C4, eu não tô muito confiante aqui que eu vou fazer. Bispo G5 é chato, né? Ah, tem uns dama E6, né? Eu posso até fazer umzinho. Posso fazer H4 primeiro. Se bispo G5, aí dama E6. E aí bispo por torre, aí dama H3, rei G1, H para o G3. Dama para o C6, rei D8. Eu acho que eu vou dar mate nele. Dama D5, rei C7. Ele não tem mais cheque, né? Tem dama F7 que eu esqueci. Jogou o cavalo C4. É uma doideira esse lance, né? Porque eu tenho bispo por H3 também. Rei toma, dama para o F3, só que aí dama C6. Então eu vou chutar H4 aqui e vou confiar naquela análise. Ele tá meio apertado no tempo. Eu quero apertar ele também no tempo aqui, né? É, então aí dama E6 a minha ideia aqui. Meu ataque é furioso ali em H3, né? E se ele não tomar a torre e fizer tipo torre H1 ou G4, eu faço F6 primeiro, expulso o bispo dele. G4 deve ser ok para ele. Ele volta ainda, né? E controla as rupturas. G4 mata um pouco as minhas peças, né? Eu acho que ele não pode tomar em D8, né? Dama H3, rei G1, HG3. Dama C6, bispo D7, melhor, né? Rei D8 tem um torre D1 chegando, tô viajando aqui. Então a análise é essa. Bispo D8, dama H3, rei G1, H para o G3. Dama C6, bispo D7. Ele não tem dama 8 porque o bispo dele atrapalha, né? E aí acho que tá bem ganho. Então, torre H1 não, porque eu jogo F6 depois aqui, né? Agora meu medo seria G4 mesmo. Mal, muito mal, não posso tá. Mas realmente eu tô com as peças um pouco esquisitas aí. G4, né? Até bispo D7 pode ser interessante, não? Não muda muito. Esse me incomoda. Esse me incomoda um pouco. Tá caindo em A7. Não tá caindo em A7 ainda, né? Porque o cavalo dele tá solto. Preciso de um lance ativo aqui. Torre D3? Será que é besteira ou não? Não tô mencionando nada ainda, né? É, eu vou jogar F6. Bispo E7 mesmo. Ele tem problemas aqui. Minha dama tá esquisita aqui de repente, né? Eu não consigo atacar espião. Gostaria muito de botar uma dama em G6 aqui, né? Sacrificar em G4. Mas tá tudo um pouco esquisito aqui. Eu vou jogar Bispo E7 mesmo. Não tá caindo aqui que tá caindo o cavalo. Se ele fizer B3, eu tenho um tempo pra me ajeitar. Vou fazer Rf7 mesmo. Tenho uma ideia de dupla aqui, mas eu sempre tô tomando de peça aqui. Então tá tudo certo. Vamos ver. É que eu tô com uma vantagem muito grande no tempo aqui, né? No momento... Ah, mas ele largou o cavalo agora, né? G4. Não tem nada aqui. Ele podia fazer B3. Ele ia ter vantagens estratégicas aqui. Eu acho que eu ia ter algum contra-jogo. Não sei exatamente qual. Pra ser sincero. Talvez um cavalo F4 mesmo. Mas eu não sei como é que tá a posição. É que ele não podia tomar em A7, né? Por causa desse. É, mas aqui agora eu tô... Muito, muito à vontade, né? Poderia voltar, né? Mas dama E4 não tem como ser ruim aqui. Eu tô destruindo na diagonal agora. E se Bispo C5, cavalo F4, cheque. Dá uma por F3. Tá rolando. É, agora acho que cavalo F4 ganha, né? Eu vou sacrificar o Bispo em E7 aqui. Mas meu rei fica totalmente seguro em G6. Mesmo porque tá defendido aqui, né? Então ele não tem nenhuma ameaça. Mas cavalo F4, rei H2, dama por F3. Dama E7, rei G6. Parece 200% seguro, né? Vou fazer cavalo F4. Cheque. E essa é uma casa de escape muito boa, né? Pro meu rei. Vou jogar dama F3 e rei escapa pra cá. Ele não tem cheque, né? Tem um cheque, né? Mas como ele não tem cavalo, não tem Bispo de Casa Branca, que facilita muito a análise. Meus peões aqui são... Me ajudam muito na barreira. E aí eu tô ameaçando muita coisa agora, né? Meu rei tá muito mais seguro em G6. Ela tem essa posição. A posição ali, mas ela é difícil de jogar. Ele vai abandonar. Ou pode ser que ele tome em E7, mas eu acabar desistindo. E tem umas coisas que a gente cria na intuição, né? Então, como ele deu cheque na casa preta, no momento que eu vou pra uma casa branca, diminui muito a chance de ter um cheque, né? É isso instintivamente falando, né? E aí fica muito fácil notar que não tem mais cheque pra ele. Meu rei tá muito bem acomodado aqui. E são muitas ameaças. Tá caindo a torre também, né? Bispo agora tá livre. E eu tenho uma peça a mais também. Tomou em D8. E agora é mate. Beleza. 2.119. Vamos ver a partida. Eu acho que eu vou... É que o começo foi... Eu acho que não vai ser tão ruim assim a precisão. Eu acho que eu tô pior ali em algum momento. Mas... Vamos ver. Não vai ser tão ruim assim a precisão. Ó, eu vou colocar pra vocês. Eu não vi ainda, tá? Vou colocar agora pra vocês. Aí, não vi ainda a precisão. É, ó. 2.8, viu? Eu acho que eu fiquei mal em algum momento. Mas, no geral, eu senti que foi bem jogada a partida. Eu achei um daqueles momentos ali. Eu dei uma tropeza. Não sei nem exatamente que momento foi. Mas, de modo geral, foi boa a precisão. E 77.9 pra ele. Com direito a lança excelente pra ele. Pra mim, uma chance perdida. Um erro. Duas imprecisões. Vamos ver. B4, C5. Cavalo, cavalo. B5. Famosa varinha de Rossolim. Então, esse Vestnikov... Eu acho que eu não cheguei a falar em nenhum desses vídeos, né? Mesmo porque... Esse repertório é muito recente. Mas, às vezes, o Vestnikov seria o quê? D4, troca. Troca. Cavalo F6. Cavalo C3. Aqui você tem a clássica. D6. Que permite e provoca a bispo G5. É uma posição que o preto leva muito ataque. Mas, quando você quer ganhar parte dela, é uma escolha muito boa. Tem a 4 cavalos. Que é o curso que eu fiz. Que você pode comprar. Tá na descrição desse e de todos os vídeos. Lancei em janeiro desse ano, 2023. Tá sendo jogada muito, muito em alto nível. Não, por causa do meu curso. Eu gostaria que fosse. Mas não é por causa disso. Mas estão jogando muito mesmo. O Carlsen jogou várias vezes em rápidas. Vários caras muito bons têm jogado com frequência o E6. E é uma alternativa também. O E6, o que eu falo bastante no curso, é que até um certo nível, o E6 é muito, muito bom. Essa 4 cavalos é muito boa mesmo. No alto nível, ela é uma psiliana normal. Tem os seus perigos. Só que quando você enfrenta adversários de um nível bem alto, ela não é fácil de jogar. É difícil de jogar. Mais difícil que outras até. Porque tem umas linhas que você tem que jogar com muita precisão. Mas se você tem até 2.000, 2.200, que é 99% de quem joga online, você vai ter resultados bons com esse. E você pode ter certeza. Porque os dois lances principais aqui que realmente incomodam é cavalo por C6, que não é um lance fácil de fazer. Seguido de E5. Ou cavalo de DB5. Você só joga esses lances e você conhecer. Senão você não troca aqui. Você até pode trocar. Poderia ter trocado antes daí. Mas aí você tem que fazer E5. Não fez E5 aqui, o preto monta o centro com D5. E5. E aí você entra numa posição bem crítica. Cavalo E4. Então, assim, pra mim isso aqui é extremamente difícil de conhecer. Se você nunca jogou na vida, né? Então, essas linhas realmente... A 4 cavalos começa a ficar um pouco mais difícil de jogar num nível mais alto. E ainda assim, tem sido muito jogada. Mas a Svechnikov, que é a mais ativa de todas, né? Já solta um E5 direto. É considerada... Do ponto de vista científico, que nem sempre importa tanto, tanto a ciência no xadrez. A precisão, assim. Porque a gente tá falando sempre de um jogo prático, né? Um jogo com limitação de tempo. Não só de partidas rápidas e blitz, mas mesmo o xadrez clássico, ele tem um tempo limitado. Ou seja, as partidas nunca são perfeitas. Independente disso, do ponto de vista científico, dos computadores, a Svechnikov talvez seja a melhor selena de todos. Melhor até que a Neidorf, talvez, né? Que é mais conhecida até. Mas a Svechnikov, ela é praticamente inquebrável. A nível de computadores, né? E aí, cavalo B5, a linha principal. Talvez o único lance que incomode, né? E aí, D6. Você tem cavalo D5, que tá bem na moda. Desequilibra bastante. E bispo G5, o lance principal. A6, cavalo A3. E aí, B5, ameaçando o garfo. E o branco tem duas posturas aqui. Hoje em dia, tá bem mais na moda o cavalo D5 mesmo. É um lance super natural. Você sai do garfo e bota o cavalo na melhor casa possível. Bispo P7, eu tomo, tomo. E fica nessa coisa. A primeira vista, dá um mal-estar absurdo pras pretas, né? Tem um cavalo aqui que você não vai tirar não tão cedo. Talvez você não tire nunca esse cavalo. Tá com o pião atrasado. Isso é o que é o mais ouço. Pô, que o pião atrasado e a casa fraca? Sim, essas são as coisas boas que o branco tem. O preto tem várias coisas legais também. Tem um par de bispo. E se eu trocar aqui, o preto tem nenhum problema. Elimina o cavalo. Eu tenho um jogo bem firme aqui. É difícil pressionar essa fraqueza, né? Se não tomar aqui, eu vou jogar com o par de bispo muitas vezes. Eu puxo o bispo pra G5 às vezes. Vou preparar uma ruptura com F5. Eu tenho uma ruptura clara aqui no centro. E eu tenho uma expansão boa lá da dama. E você tem um cavalo mal colocado aqui. Então o branco tem várias coisas pra cuidar aqui também. Eu tenho um desenvolvimento rápido de pressa. Eu vou fazer o rock no próximo já. Você pode fazer o rock? Pode. Mas você vai ter que gastar tempo com o cavalo aqui. Por isso que os lances principais são ou os T3 ou os C4. Pra já dar o acesso aqui de volta pro cavalo. Então essa posição é muito complexa mesmo. E antigamente, o lance que eu adorava fazer de brancas, quando eu era jovem e inconsequente, é bispo por F6. Que é uma linha que existe, mas é uma linha bastante arriscada. O preto toma de G. Tomar de dama não é legal, porque eu pulo o cavalo aqui, eu tomo de G. E aqui você tem complicações. Assim, é... Muita teoria aqui. Muita teoria. Nossa senhora. Se eu tivesse ganho 50 centavos... Se eu tivesse ganho 1 centavo pra cada minuto que eu fiquei nessa posição analisando quando eu tinha meus 18 anos. Meu Deus, eu passava horas e horas e horas analisando isso aqui. Essas posições aqui que eu nem lembro. O cavalo D5, claro, o lance inicial. Aí tem bispo G7, tem F5, mas tem linhas muito longas, assim. Muito longas. É uma posição muito concreta. Embora chega o F5 rápido, chega aqui o cavalo D7, às vezes rola muita complicação. Quando tem muita complicação, quando não é um jogo muito de manobra, é um jogo mais direto, computadores facilitam ou fazem com que as linhas sejam muito longas. Porque aí você consegue ir cada vez mais longe na posição. Quando é uma posição de muita manobra, que a cada lance você tem 5 opções, 8 opções, não tem cabimento nenhum. É muito longa a teoria. Porque ninguém tem capacidade intelectual pra decorar tanto lance. Agora, se é uma linha mais reta, é um pouco menos difícil de lembrar, de aprender. A gente está no lance 10. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui vai até o lance 30. Mais lance 40, chega algumas linhas até. É uma loucura, assim. Óbvio que você não vai lembrar na hora. Mas, nossa, eu passava muito tempo analisando essas posições aqui. E joguei poucas vezes, assim, na vida, né? Provando que nunca vale a pena você ficar tão... Isso da abertura tão a fundo, assim, né? Não desse jeito, pelo menos, né? Com coisas assim, linhas e linhas concretas, né? Mas era um momento que eu estava muito empolgado com xadrez, assim, muito mesmo, né? Foi um salto que eu tinha dado de nível. Então, mesmo que não era um estudo muito, muito... o mais efetivo de todos, o mais eficiente de todos, era uma coisa que me mantinha muito focado, né? Então, eu adorava sempre. Eu comecei a gostar muito, né? De estudar abertura. Mais ou menos nessa época, quando eu virei mestre nacional, MI, né? Quando eu tinha meus 18, 19 anos. E é o que eu conto bastante pra vocês quando eu falo, né? Dessa época. Então, essa é uma das linhas que eu mais estudei na minha vida, assim. E hoje lembro pouquíssima coisa, né? Claro que faz muito tempo, né? Mas, assim, se tomasse o tanto de tempo que eu fiquei nessas posições, eu deveria lembrar talvez um pouco mais, até. Mas é normal, né? Muito tempo atrás, isso. Enfim, essa é a Svechnikov, a linha principal, né? E como eu falo bastante pra vocês da tendência dos últimos anos, é cada vez menos a gente... Como é que a gente tem computadores cada vez mais potentes, a tendência tá sendo cada vez mais fugir dessas linhas muito concretas. porque começa a ficar uma loucura, assim, incalculável, né? Então, o jogador que ele é favorito na partida, falando de campeonatos oficiais, aí o jogador vai tá sempre, hoje em dia, tentando fugir o máximo da teoria e tentar conseguir colocar a sua força de jogo em prática e colocar o adversário em territórios desconhecidos, né? Esse que é o caminho. Então, essa coisa de estudar a teoria até o lance 30, 35, não sei o que, isso aí já tá meio fora de moda, até. Nos níveis mais altos, né? Claro, tô falando. Bom, ele jogou o B5, opa, ele jogou o B5 e aqui, como eu falei, tinha várias opções, eu acabei escolhendo o E6, que é uma linha que eu gosto. G6 é o mais jogado, Carlsen jogou muitas vezes isso aqui, jogou no Mundial Caruana, ele começou a jogar em 2018, né? O match com Caruana, depois ele jogou por muitos anos, ainda é uma das armas muito firmes do Carlsen, a Sveshnikov, e contra o Bispo B5, ele joga o G6. Ele jogou bastante G5 também, que é uma linha interessante. Agora, o G6 tem partidas muito complexas, né? Tem muita teoria também, mas aqui é um território, como eu falei, menos contato, um jogo menos direto, mais manobras, acaba tendo menos teoria pesadíssima, assim, né? De lance seguido, até o lance 30, 35, complicações malucas, né? É um jogo muito de manobras. Por exemplo, o G6, o branco pode rocar, mas o Bispo C6 acho que é o lance mais crítico mesmo, ou que tem mais partidas de alto nível. E aí, tem as duas tomadas, acho que a tomada de beta está sendo mais tenso, mais jogado. E aí tem a poção com D4, que o Anani jogou já uma vez, e a Caruana jogou várias vezes também, vários tipos, essas rossolimos, né? E é um jogo de manobras, né? Aqui acho que tem torre 1, muito lance possível aqui, né? Torre 1, aí E5 tem uns B4 sacrificando o peão, mas é uma poção de mais manobra, né? Mais fundo de quadra. Mas eu joguei E6, ele tomou direto, que é bem interessante. Rock, eu gostaria de fazer cavalo E7, eu falo muito no curso da Celina para vocês essa ideia de trazer o cavalo para E7, porque eu quero fazer A6 agora, sem danificar minha estrutura, eu quero reposicionar meu cavalo em C6. E aqui é muito comum o branco jogar torre 1, e como eu estou querendo botar o cavalo aqui, você fala, não, não, vou fazer isso não, vou voltar no Bispo Lá para F1. Aí eu não justifico o seu lance, né? Eu faço o seu lance ser um pouco esquisito, agora eu tenho que passar o cavalo para cá. Falei para vocês num vídeo recente sobre isso, né? De você tentar deixar os lances do seu adversário inúteis, de certa forma, né? Bom, mas ele tomou, chega de filosofia, né? Ele tomou, tomei, ele rocou, e aí cavalo E7. Aqui tem muito lance para ele, E5, acho que é possível direto, né? Eu acho H4 possível aqui. Bom, ele jogou D3, que eu acho que não é os mais ameaçadores, cavalo G6. E agora eu quero montar aquele centro que eu falei para vocês, né? Esse E5 eu queria realmente jogar com F6 que é o lance. E aí se tomar eu saio aqui, olha como eu tenho um centro legal agora, né? Olha que diferença. E aqui o F6 enfraquece praticamente nada o meu rei, se eu não tem uma peça em cima do meu rei, né? Então não vou me preocupar com isso agora. Ele jogou G3 que eu acho que não é legal mesmo, E5 tá bom, C3. D5 eu não pensei, mas D6 aqui tá ótimo, né? Podia pegar a iniciativa direta, ele tá jogando um pouco passivo talvez com G3, né? Mas D6 tá bom, não é imprecisa. Normal, não mudou nada a avaliação. Ele jogou D4, eu gostei bastante do bispo G4 aqui. Era possível eu tomar aqui, mas por conceito aqui eu não acho legal, deixa o cavalo vir para C3, né? Então eu dei bispo G4, ele tomou. Realmente era bom um D5 aqui. No DMF6 que eu joguei tá ótimo também. É, pega muito pesado o Ingenio, né? Ele já fala que DMF6 é uma chance perdida, né? É um erro grave, né? Não exagero isso. O D5 realmente dava uma vantagem boa aqui. Eu pensei mais no lance seguinte no D5. Ah, é que eu vou tomar de dama. Esse que é o detalhe. Ah, esse é o detalhe. Ah, entendi agora. Porque a princípio eu não quero trocar as damas aqui, né? Só que agora que eu entendi, eu tô atacando o cavalo, eu tô atacando aqui. Ele não tem tempo de jogar B4, né? O cavalo tá caindo. Se tivesse tempo de jogar B4, né? E o cavalo não tivesse caindo, aí a história era outra, né? Aí é um final confuso, né? Claro, o cavalo tá caindo, mas se não tivesse caindo o cavalo, é um final confuso, mas eu tenho um pinho a menos, né? Esse eu não pensei. De jeito nenhum. Eu tava de olho mais a jogar D5 e tomar aqui mesmo. Mas eu tava olhando mais o da MF6 direto. E outra coisa, tem umas partidas do Kalsing e rola esse sacrifício de peão. É diferente, é com G6, mas já vê ele sacrificar esse peão de algumas formas parecidas, né? Joguei da MF6, não é uma chance perdida, é um exagero, né? Também, eu acho que ele tá falando. Mas poderia ser uma imprecisão. D5 era forte pra caramba ali mesmo, né? Puxou o cavalo D2 e torre D8 é um lance bom, olha. Tava bem na dúvida aqui. O D5, acho que ele toma mesmo, né? Ah, Dama A4 direto. Tá. É, eu tava pensando em tomar, tomar, opa, cheque. Fiz pro D7, um lance de Dama aqui. Pensei numa posição assim. É, mas aí eu pergunto a Caim, só que meu rei tá estranho, não sei, não é tão fácil avaliar, né? É, era possível de novo o D5. Mas torre D8 tá bom, é mais sólido. Ele jogou o rei G2, que foi bom. E aqui eu joguei DC5, que esse talvez não foi legal, senão se compromete bastante minha estrutura, né? Acho que é bem ok. Eu até falei no Dama E6 aqui, né? Pra ter o bispo H3. É, podia ser Dama E6. De novo, tinha o D5 aqui. DC5 parece que é o meu melhor, mas não tem nada de errar também. Re H3 foi bom dele. Bispo C8, eu gostei. Eu gosto muito desse plano, né? Vocês já perceberam, né? De passar a torre e aí trazer o bispo aqui pra trás depois, né? Em C8. Veio o Dama A4 e aí eu joguei H5. Ele indica H6 aqui, que é um lance bem harmônico, né? Porque tira essa casa aqui de G5, prepara um Dama E6 aqui, mas é difícil resistir H5 aqui, né? Com a torre ainda aqui em H8, né? Parece tão tentador. H5, razoável. Cavalo C4, fino que ele jogou. Esse lance fino, porque tá permitindo esse, né? E aqui eu tô levando o Dama C6 e parece que tá confuso aqui, mas dá um medo absurdo aqui, né? De pretas. Re E7 é brincadeira aqui, né? E esse Dama C5, que eu vou jogar Re F6, talvez Re E6, né? Que piada. Re E6, né? Talvez. Seria engraçado essa posição, né? Re E7. Tomar deve ser ruim, né? Re E6. Engraçado, né? Não tem cheque direito. Dama C6, explodir 6. Eu tô dando uns H4 aqui, que é mate, né? Engraçado essa posição. Eu joguei H4. Parece que era necessário bispo H3 pra igualar aqui. É, aqui eu fiquei pior, então. Esse é o momento. Bispo G5 foi bom. Dama E6. G4, exclama. É, eu não tava com o sentimento muito bom aqui, né? Era o que eu tava falando. F6, ele voltou. Bispo E7. Torre AD1. É, a única coisa é que o pior não tá caindo ainda, né? Então eu senti que não tava desabando, só que eu não vejo contra-jogo pra mim aqui, né? Se ele tomar aqui em algum momento, se ele jogar, sei lá, B3, dama A5 e tomar, eu tenho um cavalo F4 que compensa bem. Só que ele não vai tirar bispo daqui nunca, né? Ele vai tentar me incomodar com a dama, o cavalo. Cavalo A5, que era um lance que eu não pensei. Ele jogou o natural torre AD1. Eu mandei RF7. Podia ser rock também, pelo jeito. E ele entregou o cavalo, né? É B3 eu tava pensando. Torre AD7, sólido aqui, segurando a base mesmo. É, eu tenho uma dificuldade pra atacar ele aqui, né? Minhas peças batendo aqui em G4. Mas, pro outro lado, ele também, se mexer o bispo entra aqui e ele não consegue atacar muito meus peões, né? Mas, eu prefiro um pouco a posição branca aqui a longo prazo. E aqui ele escorregou, né? Jogou dama A7 e aí caiu o cavalo inteiro e a posição desmorona, claro. Ele não viu o cavalo caindo, né? E aí, bispo C5, ele leva a mate, mas aqui já não faz a diferença nenhuma, né? Tanto que o único lance que ele indica aqui é dama A4 correndo aqui pra trocar as damas e eliminar a minha dama forte no ataque, mas aí eu troco as damas e tem uma vitória muito fácil depois de bispo C6, torre A8. Aí tá muito, muito simples a vitória pra peça a mais, né? Foi esse lá. Esse e aí rei G6 é um lance legal. Minha posição tá tão consistente que até rei G8 funciona aqui, né? Torre D8, rei H7. Troca, eu troco. E aqui, meu cavalo defende H5, não tenho cheque aqui. Tá tudo muito harmônico aqui, né? E essa combinação é mortal, completamente mortal, porque eu tenho um peão H4 também. Então essas três peças estão destruindo o rei branco, né? E claro, o peão já tá em G4 enfraquecendo tudo, mais ainda, né? Eu joguei rei G6, claro, ele acabou tomando e aí dama G2 mate. Legal a partida, bem no estilo Rossolimo mesmo, super no estilo Rossolimo. O branco consegue vantagens posicionais, ele quebrou uma estrutura, eu tô muito ativo, mas eu joguei alguns lancem impreciso, né? Talvez o impreciso foi mais o D pro C5. Na verdade, jogar H4 aqui também não foi dos melhores, mas é um lance muito tentador, né? Pra fazer. E aí, meu ataque sumiu e ele teve vantagem em posicionar de novo. Aí ele foi, claro, ele deixou o cavalo cair, né? Mas assim, eu tenho um potencial de ataque sempre. O ataque chegou porque caiu o cavalo dele, aí o ataque chega fácil, claro, né? Mas esse tipo de posição é essa briga estratégica mesmo, né? O branco joga muito pela estrutura melhor, muitas vezes tá melhor pro branco e o preto joga pela iniciativa. Muitas vezes o par de bispo dá muito potencial de ataque, né? Mas é isso aí. A partida deu certo, 2.119, valeu aí Levi pela partida e chegamos na vitória número 215. Bom, cada partida tá demorando tanto cada partida aqui que ainda vai ser longa essa série de certa forma, né? Em número de capítulos nem tanto, mas em quantidade de minutos, né? cada vídeo aqui pelo menos no mínimo, no mínimo 30 minutos, no mínimo, mas até 35, 40, mais que isso. E é isso aí, se você gostou desse vídeo com a partida e análise, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, interagir aqui nos comentários. É isso aí, gente, se vê na próxima, valeu! tchau! 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 Tchau!